Clique no botão inscrever-se aqui embaixo e receba o melhor conteúdo espírita. Messias da Vila Prudente, quanto tempo o Espírito desencarnado leva para se comunicar? Chico disse o seguinte para nós, quando ele foi questionado a esse respeito, o telefone não toca daqui para lá, toca de lá para cá. E esse tocar de lá para cá vai depender do Espírito desencarnante, como é que foi a vida dele, como é que foi o processo do desencarne, não é? Porque a gente às vezes se esquece que alguém que desencarnou por um problema muito sério de saúde, pessoas que desencarnaram por um processo de câncer, elas desencarnam e o corpo físico morreu, mas o Espírito continua doente. Então ele vai se curar lá no mundo espiritual. E isso leva um tempo. Não é um estalar de dedos. O Espírito vai ter que passar por todo o processo de tratamento, de conscientização da sua problemática, do porquê que ele desencarnou daquela forma, quais eram os compromissos que ele tinha no reencarne, e se ele cumpriu ou não cumpriu os compromissos. Então, dependendo, como diz o sábio, filósofo, espírita, cada caso é um caso, vai depender do Espírito. Pode ser que ele se comunique num tempo curto, e cuidado que o curto não é um dia nem um mês, pode ser alguns anos, como pode ser num tempo longo, décadas, não é? Ou, infelizmente, há casos em que ele nunca vai se comunicar, porque ele não ofereceu possibilidade. Dentre as possibilidades, existe algo que depende dele, mas depende também de quem está ansioso pela informação, que chama-se meritocracia. Se um dos dois não fizer por ter mérito, não vai receber, não pode receber. E não é nada que Deus é radical, não. É que a gente cria uma incompatibilidade fluídica, e nós criamos uma barreira natural, inconsciente, para que esse fato ocorra. A gente fala, quem que não vai deixar? Não, nós mesmos podemos não deixar. Por essa criação dessa incompatibilidade. E uma das formas de criar ela é a ansiedade em querer receber a comunicação. Você fica tão ansioso, tão voraz por essa informação, que você cria uma barreira fluídica, magnética, e ela não se processa. É aquilo daquela historinha, não é? Daquele indivíduo que estava andando pelo deserto, e chega um momento, ele acha que ele está sozinho e tal, que Deus o abandonou, né? E aí, quando ele chega lá no oásis e tal, aí Deus volta a aparecer para ele, e ele, ah, na hora que eu mais precisei do Senhor, você me abandonou. Você tem certeza que eu te abandonei? Você lembra que quando a gente estava bem, haviam quatro pegadas na areia, e depois você percebeu que só tinham duas? Que era eu te carregando? Então, é assim, né? A gente precisa saber compreender os desígnios do Pai. Mas não tem prazo, não tem tempo. Cada um é cada um. É isso. Cada caso é um caso, né, Paulo? E é por causa disso que alguns se revoltam com a doutrina e acham que ela é farsante. Porque, não, me falaram que eu receberia e tal, não sei o quê. Mas não é assim, né? Não é do jeito que a gente quer. Se inscreva no canal, ative o sininho e acompanhe as novidades do Espiritismo no Brasil e no mundo. E aí E aí E aí E aí O que é isso?